Seis, pancadaria dentro de escola, dentro da sala de aula, uma escola estadual aqui da nossa região. Olha só essa imagem, que absurdo. A menina puxa o cabelo, bate na outra, senta a mão, joga lá no chão e ninguém pra separar. A galera grita, acha que é um show, faz isso um show, filmando dentro da escola e infelizmente isso tem virado rotina. O Moisés está comigo pra trazer mais informações? Onde foi dessa vez, ô Moisés? Dessa vez, essa situação toda, Buganza, aconteceu no colégio estadual Maria Lídia, Bom Tempo, em Açaí, aqui pertinho da nossa cidade, cidade aqui da nossa região. Essas duas meninas, durante o intervalo de uma aula pra outra, elas acabaram iniciando uma discussão e essa discussão foi crescendo até virar então essa briga que nós acompanhamos no vídeo. Uma delas acaba segurando o cabelo da outra, jogando no chão. A gente consegue observar vários chutes, vários tapas ali e muitos puxões de cabelo também. O que chama a atenção nesse caso e nessas imagens, Buganza, é que ao redor ali, muitos adolescentes, muitos adolescentes presenciaram, viram essa briga, mas em momento algum, nenhum deles tentando separar essas duas jovens. A briga só parou depois que um membro da direção da escola, um funcionário da escola, chegou até essa sala de aula e separou as duas meninas. A polícia militar foi acionada, né? A patrulha escolar foi acionada até a escola. Os pais dessas duas meninas também foram chamados no colégio e foram orientados pela direção a fazerem um boletim de ocorrência. Tanto membros do Conselho Tutelar quanto também policiais da patrulha vão até esse colégio pra poder fazer ali uma palestra e conversar com os alunos pra tentar diminuir e até acabar com esse tipo de atitude que nos últimos dias tem crescido e tem aparecido vários casos aqui na nossa região de brigas dentro de sala de aula, né, Buganza? Você anda, eu tô repetindo todas as vezes aqui, Moisés, você ter acompanhado de perto, nós precisamos de união dos nossos representantes, nós precisamos de palestras recorrentes dentro dessas escolas, nós precisamos de identificação e punição pra quem filma, nós precisamos de um trabalho intenso pra combater isso nas escolas. Isso tem aumentado e infelizmente o que apanha vai querer dar o troco, aí o que vai querer dar o troco entra em escola com faca, vai querer entrar em escola com arma, isso vai piorar. E depois da pandemia, o clima dentro da escola, infelizmente, é de tensão e de terror, pancadaria pra todo lado. E não é apenas em uma ou outra escola, são várias escolas com cenas como essa. E infelizmente, já volto com você, Moisés, no nosso canal no YouTube, você pode ir comentando o que a gente vai trazendo, tá bom? As informações aqui que a gente te traz, você pode mandar mensagem, como tá fazendo a Patrícia, a Ana Paula, a Ivanilde, o Anderson. O Anderson tá falando aqui do caso do Ítalo, né? Que esse monstro matou a jovem e merece ser preso, né? A Adriana participando, a Luciele, a Zilma junto com a gente aqui, a Simone, o Edson. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vão comentando por lá, vão compartilhando a nossa live. Obrigado.